Posso te falar dos sonhos, das flores, de como a cidade mudou Posso te falar do medo, do meu desejo, do meu amor Posso falar da tarde que cai, e aos poucos deixa ver, no céu ou no ar, que um dia eu te dei Gosto de fechar os olhos, curtir o tempo de me perder Posso até perder a hora, mas sei que já passou das cenas Sei que não há no mundo, quem possa te dizer, que não é tua A lua que eu te dei, pra olhar por onde você for Me queira bem, turma bem, meu amor Lala, 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 l Eu posso falar da tarde que cai Que aos poucos deixa ver Do céu ao luar Que um dia eu te dei Pra brilhar Por onde você for Me guia bem Turma bem Meu amor Turma bem Me guia bem Meu amor